Estar tão difícil O meu ar Mas decidi a ti confessar E pedir ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda E você crê Que o impossível Vai acontecer Você crê Que o impossível Pode acontecer E você crê Que o impossível Pode acontecer Hoje é o dia Do seu milagre Hoje é o dia Do seu milagre Então creia Somente Creia Que o impossível Hoje O meu Deus Fará Por você Mas decidi A ti confessar E pedir Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Senhor E você E você Crê Que o impossível Aconteceu Hoje é o dia Do seu milagre Hoje é o dia Do seu milagre Somente Creia Que o impossível Que o impossível O meu Deus Fará Por você Creia Somente Nele Apenas Nele O impossível Ele Fará Por mim E por ti Ele Fará Por mim E por ti Somente Creia Creia Nele Somente Creia Nele O impossível Deus Fará O impossível Deus Fará Então Creia Creia Eu somente Creia Somente Creia Somente Creia Que o impossível Hoje Que o meu Deus O meu Deus Por você Por você O impossível Ele faz Por você Creia Que o meu Deus Que o meu Deus O meu Deus Eu venho